Ali, no Youtube, estou acompanhando um canal do Elon Musk, da Tesla, que está falando sobre inteligência artificial e sobre o Neuralink, uma empresa que projeta toda essa capacidade de interface, homem-máquina. E evidentemente que é muito interessante porque fala em outros canais, em outras situações, fala também da nova ordem mundial e a necessidade que o grupo Bilderberg Meeting, um grupo dos maiores banqueiros e grupos econômicos do mundo, tem interesse em direcionar o planeta, né? Sete bilhões, oito bilhões de pessoas numa direção. E o futebol, a FIFA, ela tem um evento que diretamente dois bilhões e meio de pessoas, dos sete bilhões e meio, acompanham diretamente. E chega indiretamente a três bilhões e meio, porque a China e a Índia, assistem também, mas indiretamente, porque não estão participando, não são tão fortes nesse mercado. Mas metade do planeta sabe o que está acontecendo lá na Rússia, diretamente ou indiretamente. E a arbitragem, a manipulação da arbitragem, a unificação dos estádios, o modelo, o enlatar que nós vivemos aqui no Brasil, do enlatar os estádios, o padrão. Jogadores do Brasil saíram agora com um discurso único de não criticar a arbitragem. tudo isso é a tal, não é um pequeno braço, né? É um setor importante, a FIFA, metade do planeta está vendo isso. É um braço da nova ordem mundial, que se caminha para uma religião única, regras esportivas únicas, unificação do planeta, redução da população mundial, estabilização. E o futebol está sendo engolido para esses grandes grupos, está certo? Só um registro, porque eu fiz aquele vídeo, hoje é dia, acabou o jogo do Brasil, né? Domingo. Eu fiz o vídeo ontem, o meu vídeo de ontem falando do Tadermi tinha um vídeo histórico, não é para ter visualizações, não tem, não está atrás de grana, não está atrás de nada, está atrás de registro histórico. Porque ontem eu disse até, inclusive, fui ver o vídeo, eu falando de uma bola alçada na área, que vai ter 500 lances e tal, e hoje a arbitragem sempre manipulando os resultados, manipulando, todos os resultados vão ser manipulados daqui até o final da Copa, dentro desse esquema, que eu achei interessante, porque envolve ali a inteligência artificial, que os vídeos dos hábitos também tem os editores lá de texto e tal. E futuramente você pode botar os sensores no uniforme dos atletas, você vai poder ter, como tem o atleta que corre com a prótese, como tem a jogadora de vôlei que era, mudou de sexo, né? E vai ter nos uniformes, ou até nas peles, subcutaneamente, chips, controlando, em cima desse esquema tático que você vê, os bonequinhos, então fica aí o debate, tá certo? Eu vou ficar batendo nisso a Copa toda, tá certo? Porque a minha diversão é essa, tá certo? Tô vendo ali. Muito bom, procura no YouTube lá, Elon Musk, presidente da Tesla, tá certo? Falando sobre inteligência artificial e a equipe dele trabalhou nisso no Neurolink. Se é a próxima Copa do Mundo, vai ter isso. Como é que você vai pedir? Um abraço, irmãos.